Antes de ouvir este capítulo, deixe o seu like e inscreva-se neste canal para receber novos vídeos. Livro A Atitude Vencedora Capítulo 2 A atitude, o que é? Uma pessoa não pode viajar e continuar a mesma. James Allen O time de basquete do ensino médio no qual eu jogava não estava em um bom momento. Um dia, o técnico fez uma daquelas reuniões em que todos da equipe ficaram quietos e ouvindo. O técnico frisava continuamente a falta de atitude do time como primeira responsabilidade nos fracassos contínuos. Ainda lembro suas palavras, meus amigos, suas habilidades dizem vamos vencer, mas a atitude de vocês diz vamos perder, ponto. Os pais são chamados às reuniões escolares para ouvir falar de seus filhos. O assunto? Tim, um aluno do quinto ano, bagunceiro e com notas péssimas. Seus testes de aptidão mostram que ele é intelectualmente capaz, porém está se dando muito mal. O professor sugere que o problema dele está na falta de atitude. Um membro da congregação seis pauta de uni encontro da equipe pastoral. Uma frase constante na conversa é, a atitude dela é muito positiva. Dificilmente conseguimos passar um dia sem pronunciar a palavra atitude em alguma conversa. Pode ser usada como um elogio ou uma reclamação. Pode significar a diferença entre promoção e rebaixamento. Algumas vezes a sentimos, outras, nós a vemos. Ainda assim é difícil de explicar. A atitude é um sentimento interior expresso pelo comportamento. É por isso que a atitude pode ser vista sem que uma palavra seja pronunciada. Não percebemos o beicinho do que reclama, ou o maxilar do determinado? De tudo que usamos exteriormente, nossa expressão é a mais importante. Minha filha Elizabeth trouxe muita alegria para a nossa família, porém sua personalidade, algumas vezes, tende a ser melancólica. Quando ela se sente assim, seu rosto não expressa alegria. Minha esposa Margarete comprou uma blusa para ela com os seguintes dizeres, faça uma cara feliz. E um lembrete de que nossas expressões normalmente refletem nossos sentimentos internos. A Bíblia nos ensina que o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, um Samuel 16 horas e 7. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias capítulo 17 versículo 9. Essas declarações mostram nossa falta de habilidade para dizer com certeza que tipo de emoções estão dentro de outra pessoa. Porém, enquanto deixamos de julgar os outros por suas expressões exteriores, muitas vezes as ações externas se tornam uma janela para a alma. E certo que quem lança um olhar que mata não está cantando interiormente, alguma coisa boa vai acontecer com você. Em Atos 20 Paulo vai a Mileto e chama os antigos Efésios. Esses homens se unem e ouvem o discurso de despedida de Paulo. O futuro era incerto. Seu líder declara, agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidade, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Versículos 22 e 23. Paulo exorta esses líderes da igreja a zelar pelo trabalho que ele havia começado. Eram movidos com compaixão pelo homem que os havia discipulado. Suas atitudes de amor resultaram em uma emocionante demonstração de afeto. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam à sua face. Então o acompanharam até o navio versículos 36 e 38. Quando a atitude interior é demonstrada por linguagem corporal ou expressão do rosto, pode ser contagiante. Já percebeu o que acontece com um grupo de pessoas quando uma delas, por sua expressão, revela uma atitude negativa? Já percebeu como se sentiu bem quando o rosto de seu amigo demonstrou amor e aceitação? A música e a presença de Davi encorajaram um transtornado rei Saúl. A Escritura nos diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saúl, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. 1 Samuel capítulo 16 versículo 14. Pediram aos homens do rei para que achassem alguém que animasse o soberano. Trouxeram Davi para o palácio e Saúl gostou muito dele. Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Gessé, Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saúl, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saúl sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava versículos 21 ao 23. Algumas vezes a atitude pode ser disfarçada, e quem nos vê acaba se enganando. Mas em geral, o disfarce não dura muito. Existe uma batalha constante, pois a atitude tenta se mostrar. Meu pai gosta de contar a história de um menino de 4 anos que teve um dia difícil. Depois de repreendê-lo, sua mãe lhe disse, Filho vá para aquela cadeira e sente agora. O pequeno foi para a cadeira, sentou-se e respondeu, Mãe, estou sentado por fora, mas estou em pé por dentro. Você já disse isso para Deus? Todos nós já tivemos a experiência de um conflito interno similar ao de Paulo em Romano 7. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer esse eu continuo fazendo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor! De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos capítulo 7 versículo 19 e 23 ao 25. Parece familiar? Sempre que um cristão sincero me pede para ajudá-lo em sua caminhada espiritual, eu menciono a obediência. A simplicidade de acredite e obedeça nesse grande hino de James H. Samiz mostra a importância da nossa atitude obediente para nosso crescimento espiritual. Quando andamos com o Senhor pela luz de suas palavras, que glória a Ele derrama em nosso caminho. Enquanto fazemos sua vontade, Ele continua conosco e com todos aqueles que confiam e obedecem. Confiar e obedecer, não há outro jeito, ser feliz em Jesus é confiar e obedecer. Durante um tempo de renovação na igreja Vesleiana Schilini, onde sou pastor sênior, meu coração foi desafiado com as palavras de Maria, Mãe de Jesus, Façam tudo o que Ele, Jesus lhes mandar. Compartilhei com a congregação essa expressão de obediência retirada da história do milagre de Jesus no casamento em Caná, João capítulo 2 versículo 1 ao 8. O que quer que Jesus lhe fale faça mesmo se 1 Você não estiver no lugar certo versículo 2 Eles estavam em um casamento, e não em uma igreja, quando Jesus fez o milagre. Algumas das grandes bênçãos de Deus estarão em outros lugares se nós obedecermos a Ele. 2 Você estiver com problemas versículo 3 O vinho havia acabado. Muitas vezes nossos problemas nos afastam de Jesus em vez de nos levarem a Ele. A renovação de Cristo começa quando mantemos nosso foco no poder de Deus e não em nossos problemas. 3 Você não se sentir desanimado versículo 4 Jesus disse aos que estavam no casamento, Minha hora ainda não chegou. Em vez de desanimar ao ouvir essas palavras, Maria pensou em um possível milagre. 4 Você não caminha com Ele há muito tempo versículo 5 Os servos que obedeceram a Jesus haviam acabado de encontrá-Lo, assim como seus discípulos, mal começando a seguir Jesus, já deveriam obedecê-Lo. 5 Você não tiver visto milagres em sua vida. Esse foi o primeiro milagre do Senhor. As pessoas nessa situação tinham que obedecê-Lo sem o histórico do que foi feito. 6 Você não tiver compreendido todo o processo. Dessa história bíblica podemos ter uma ideia de definição de obediência, escutar as palavras de Jesus e fazer sua vontade. Obediência interna promove crescimento externo. O psicólogo filósofo James Allen afirma, viajar por dentro e permanecer parado por fora. O que ocorre em nosso interior afetará o exterior. Uma atitude endurecida é uma doença que causa a mente fechada e futuro sombrio. Quando a atitude é positiva e conduz você ao crescimento, a mente expande e o progresso começa. O que é uma atitude? E o homem avançado de nosso verdadeiro ser. As raízes estão dentro, mas os frutos estão fora. E o nosso melhor amigo ou pior inimigo. E mais honesto e consistente que nossas palavras. E um olhar exterior baseado em experiências passadas. E algo que pode atrair ou repelir pessoas. Não está satisfeita até ser expressa. É a biblioteca do nosso passado. E o orador do nosso presente. E o profeta do nosso futuro. Aplicação. Escolha um amigo e avalie a atitude dele. Tente defini-la por escrito. Qual é seu indicador de desempenho como resultado da atitude? Agora faça o mesmo com relação a você.